a gente não vence uma pequena liga de basquete há anos mas acho que vamos vencer dessa vez não sei não tom eu não entendo bolhufas de basquete você sabe mas tem que a gente tá perdendo por um pouco é mas olha o ginger está prestes a fazer um lance espetacular essa doeu em mim a bola atrapasseou isso não é injusta não falem sobre o jogo na frente do ginger não precisamos lembrar que o time dele teria ganhado se ele não tivesse lançado a bola como um espantalho mas é chega de falar do meu outro amigo o ginger ginger oliveira olha é o nosso ginger não se culpe desse jeito amigo o time todo manda mal eu sei que o jogo da próxima semana vai ser ainda pior vamos enfrentar nossos rivais justo aqueles panacas do johnsonville ah eu não suporto mesmo aqueles caras eles são assim tão panaca os mais panacas para ganhar deles só mesmo milagre ótimas notícias o coco tá a metade do preço na que pelo arremesso em que você mandou mó bem você é um milagre que o meu time precisa precisa jogar com a gente calma aí segura a onda acho que o hank não pode fazer parte de um time de basquete do quarto ano não é permitido ele já é adulto na verdade não existe regra contra isso de acordo com a sessão l do manual do aluno qualquer um pode jogar no time do quarto ano contanto que estejam no quarto ano peraí o que tá rolando aqui por favor volta pro quarto ano pra ajudar a gente a ganhar nosso próximo jogo de basquete a gente precisa de você bom já faz um tempo que eu não faço uma enterrada uma defesa combinada um cilindro diretão do garrafão na língua do basquete isso é um sim então é isso que acontece quando ela passa pelo aro o que foi que eu falei o hank é o melhor isso é fantástico além do nosso time finalmente ter um atleta agora eu não preciso mais jogar ai eu falei os grandes de johnsonville deviam mudar o nome para os panacas de johnsonville é o que por acaso eu ouvi alguém chamando alguém de panaca desculpa diretor tava só falando do johnsonville ah você quis dizer panacasville esse é o nosso campeonato você me ouviu eu perguntei quanto sobra se subtrairmos três de sete eu acredito que a resposta seja zero como os pontos do panacasville você pode ser um grande jogador mas está prestes a ser reprovado comigo desculpa prof é que na verdade eu não ligo nada pra essas coisas eu só vim jogar sim eu percebi pelas respostas da sua lição de casa infelizmente para você as regras da escola dizem que se você reprovar não pode fazer parte de nenhum time então explodir ou dê-lo fora aí está o cara que vai nos guiar para a vitória da pequena liga como foi o treino hein cara aprendeu alguma jogada nova? não o que é isso? um bilhete da escola? eu não sei os professores devem estar querendo meu autógrafo sem nada aqui diz que se você não passar na próxima prova vai reprovar de ano rei tá legal agora conta uma novidade para de me encher não fala assim com a sua amiga não escuta amigão o quarto ano é difícil mesmo mas você dá conta eu sei porque eu já passei pelo quarto ano e você também bom você passou uma vez só e eu já tô na segunda vocês não me entendem ninguém me entende o que passar tem a ver com o basquete afinal? nada é eu aposto que a professora vantrax só tá com inveja do nosso talento pro basquete escuta se quiser mesmo passar de ano você pode colar colar quieto andré para de ficar brincando ah eu não tô brincando eu colo o tempo todo colar não seria tão difícil assim tudo que tem que fazer é pegar o babarito da prova que a professora vantrax guarda embaixo da mesa dela parecia com isso o Hank é a melhor pessoa que eu conheço ele nunca faria uma coisa assim fala Hank Hank posso fazer uma pergunta pra vocês eu tô preocupado é sobre um amigo meu um amigo né esse amigo é um carinha chamado ginger não eu disse que é um amigo ben será que dá pra me escutar é o Hank eu acho que ele vai tentar roubar as respostas da prova da escola o que? se ele for pego vai ser expulso do time eu vou ter que dar uma bronca nele hein não é culpa dele ele tá andando com o grupo errado você tem certeza disso ginger? o Hank tá lá em cima estudando porque ele estudaria se ele fosse roubar todas as respostas da prova e não o Hank 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 você tá aí Hank você tá aí essa não pra onde ele foi cara que calor espera nossa escola está fechada está me dizendo que precisa entrar para devolver a fantasia de mascote no ginásio agora? aham 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 tem alguma coisa errada esses pôsteres esportivos não deveriam estar em uma escola eles encorajam a indisciplina e já tem muito disso por aqui não é? aham 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 entrem mas não sei não viu eu tô com medo ah que estranho acerca que eu fiz ai aham 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 agora eu sou do time dos trapaceiros aham 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 Entendemos pelo que você está passando. A escola pode ser puxada demais para algumas pessoas. É que é tanta pressão sobre mim. Não quero decepcionar ninguém. Ai, Hank. Por isso que não tem problema pedir ajuda. Então vou pegar as respostas só dessa vez e nunca mais. Não, não, não. O Hank tem razão. É muita pressão sobre a gente. Tudo que a gente pode fazer para tornar isso mais fácil é bom. E não é ruim. Na verdade, por que a gente não rouba cópias das respostas de todas as provas? O Hank é, não. Isso também não. Não, para. Você não precisa entrar nesse caminho obscuro. Por que não? Funcionou para você. E você é o cara mais irado, descolado e melhor jogador de basquete que tem na escola. Eu quero ser igual a você. Igual a mim? Já conseguiu? Por que está demorando tanto? Pega logo o gabarito da prova, Hank. Quer saber, André? Eu não tenho tempo para essa coisa de roubar as respostas. Porque eu tenho que estudar para uma prova. Eu sabia que você ia tomar a decisão certa. Mas ainda dá tempo de fazer o certo? É claro que dá. Com a boa e velha sessão de estudos a madrugada inteira sem dormir. Infelizmente, esse não é o resultado que alguns de nós esperávamos. Espero que a gente aproveite essa oportunidade para aprender as consequências dos nossos alunos. Parece que as minhas provas não são tão difíceis assim, não é? Você passou o Hank. Por muito pouco. Pode jogar naquele campeonato bobo. Hank! 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 Vai lá, pessoal! Vai! Luta! Vai! Você consegue, Ginger! Vá! Eu consegui! Revolta! Você tem que ver isso! Vem e olha pra mim! Agora é no hora de dormir! Vem e olha pra mim!